Precisamos de Ti aqui, Senhor Habitando em nós Venha o Teu Espírito em nosso meio estar Enchendo as mentes e os corações Senhor, nós precisamos de Tua presença aqui Com o Teu Espírito venha nos encher Mostra a Tua verdade, Teu poder e amor Precisamos de Ti, Senhor Senhor, nós precisamos de Tua presença aqui Com o Teu Espírito venha nos encher Mostra a Tua verdade, Teu poder e amor Senhor, precisamos de Ti Senhor, precisamos de Ti Senhor, precisamos de Ti Senhor Senhor, precisamos de Ti Senhor, precisamos de Ti